Fala galera, estamos aqui em mais uma luta jurássica. Eu sei que no episódio anterior, caso você não tenha visto, teve um episódio anterior ao qual a Scorpius Rex venceu e muita gente não gostou. Então a gente vai fazer o seguinte, dessa vez para tentar combater a Scorpius Rex, vamos adicionar mais dinossauros, como por exemplo nós temos aqui o Alossauro de 2022 e temos também a Indominus Rex, o Carnotauro Touro e o Bolota. Não só carnívoros, agora a gente tem o herbívoro para lutar também. Dessa vez vamos ver se a Scorpius Rex irá vencer, já que ela era muito poderosa, o pessoal ficou meio bolado porque ela venceu no final, mas fiquem tranquilos que talvez ela perca agora ou não também, pode ser que ela vença. Sim, mas vamos tentar aí mais uma vez aqui ver quem será o campeão e claro, deixe aí nos comentários antes de começar aqui, quem você acha que irá vencer. E não vale espiar até o final do vídeo, hein? Tô de olho. E vamos lá então, sem enrolação, vou começar já soltando a Scorpius Rex para começar, beleza? E assim a gente solta toda a galera. Lembrando que a gente tem Indoraptor, Espinossauro, Atrosiraptor, o Ghost, né, no caso. Para o Raptor temos a Blue também, muito bom. E vamos soltando aqui a galerinha. Temos até dinossauros que não fazem parte da franquia, assim como no episódio anterior, como o Acro e o Carcheradontossauro, mas a maioria, claro, são só estrelas do cinema. E temos a Indominus saindo aqui, camufladona, observando para ver quem que ela vai atacar. Eita nossa, primeira treta já. Vamos ver. Ó, 100%. Deu ali a primeira mordida, deixou com 58%. Caraca, tá com 58%. Já deu um ataque aqui. 90%. Eita nossa, Indominus sinistra. Eu acho que vai eliminar já o Giga. Não, botou só para correr. Ok, foi embora. Vamos continuar observando aqui por cima. Dá aquela olhadinha básica. Lembrando que, possivelmente, algumas batalhas a gente vai perder aqui, já que elas acontecem rapidamente. E já temos aqui o Indoraptor versus um Pyro. Vamos ver. Quem irá atacar primeiro? Foi ali o Pyro para cima. E tomou já. Aí levou mordida e eliminado. Já se foi um Pyro agora. Ah, tem um Australovinator aqui caído já. Ok. Bom, por enquanto está tranquilo. Né? Estamos observando aqui por cima. Tivemos algumas batalhas. Mas, no geral, está tudo bem. E eu acho que está tendo caçada aqui. Os Atroce Raptors. Ah, tá. Eu achei que estavam indo para cima do Espino. E eu tinha falado, né? Que dessa vez a gente tinha herbívoro. Mas a gente tinha um Teresinossauro já. Então, meio que não faz diferença. Eita, já pularam para cima. Caiu. Ih, vão eliminar já. Eu acho que são os Atroce Raptors. Ih, são mesmo. Vamos derrubar aqui o Teri. Caiu de novo. 51%. Ali o Teri está tentando se safar. Mas, infelizmente, ainda são muito Atroce Raptors. Ó, um Atroce Raptor cai... Ah, tá. Achei que tinha caído ali e falecido. Mas, não. Teve uma batalha aqui do lado também. Ó, mais um Pyro caiu. Beleza. E... 14%. E, rapaz, talvez o Teri aqui faleça. Ih, do nada ali, ó. O Pyro pulou no... Caraca. E a gente já está tendo a batalha aqui. 74%. E o nosso Acro está com 100%. Não tomou nenhuma mordida ainda. Agora tomou uma rabada. 80%. Já está envenenado, mas tudo bem. E o Touro está lutando com a Indominus lá no fundo, ó. Eita, batalha feroz. 74%. 80%. Ih, será que o Touro vai falecer aqui? Vamos ver. O Touro está com 26%. Agora é só a Indominus atacá-lo e já era. Não, botou para correr. Ah, não. Tomou uma. Caraca, 75%. Gritou. E o Carno vazou. E o Gino Anotossauro já caiu de base. Os Atrociraptors eliminaram ele. Vamos dar mais uma olhada aqui para cima. Tá, o Teresinosauri está caído ali. Como a gente já iria saber, né? Porque ele foi atacado pelos Atrociraptors e ficou com 14%. Ele iria cair de qualquer jeito. Eu nem sei quem que eliminou. Ah, foi o Karcha. O Karcha deve ter dado só uma mordida. Perdemos o Touro. Se foi. Atrociraptors, que antes não estavam fazendo muita coisa, agora estão eliminando geral. E olha só, batalha e batalha. Tivemos aqui Atrociraptor versus Velociraptor. 87 e 85. Lá no fundo eu acho que eu vi o Spinosauro eliminando alguma coisa. Depois a gente olha. É muita batalha. Esse começo aqui tende a ser muito hardcore. Ah, o Alossauro caiu, galera. De 2022. 2022, se foi aqui o menino. Nem conseguiu estrelar direito. Nem conseguiu mostrar sua poderosidade. E já foi eliminado. Os competidores que já foram eliminados, já estão sendo retirados aqui agora. O pessoal tá correndo gritando. Ok, vamos ver aqui. Temos o Bolota. Ainda tem o Herbívoro em campo. Tudo bem que o Teresinosauro é tão agressivo que a gente confunde com o Carnívoro, né? Tem isso. E falando em mais batalha, temos aqui o Indoraptor atacando. Derrotou um Dolociraptor. E aqui desse lado, o Atrociraptor derrotou um Velociraptor. Ih, rapaz, os Velociraptor caíram tudo. O pior é que eu colocava as minhas fichas nos Raptores. Porque no episódio anterior eles quase eliminaram a Scorpius, né? Ah, faltou muito pouco, sério. E infelizmente aqui parece que eles estão sendo eliminados. Se bem que agora a gente tem Indominus. Pode ser que ela elimine o Scorpius. O problema é que o Scorpius perde vida e aí se esconde, né? Espertalhão. Bom, 90% e 58%. O Bolota vai cair. Deu ali uma mordida, 16, 80. É, eu acho que o Bolota se foi. Agora o Bolota foge e algum Raptor vai lá atacar ele, certeza. E olha só aqui. Nossa, foi o Scorpius atacar o Acro que estava com pouca vida. Se recuperando do envenenamento. Ela foi lá aproveitar. Atacou ele, que ele estava ferido ainda. E... Bolota esperta. Mas não conseguiu eliminar. Ó, caiu aqui. Uma trouxe Raptor. E um Austrolovenator. Um Austrolovenator que nos dois episódios, né? Foram bem fracos. Não conseguiram fazer muita coisa. Praticamente nada, para falar a verdade. Só foram eliminados. Eliminaram ali, na verdade, um Pyro e um Velo, né? Mas ficou só por isso. Pelo que eu me lembro. Olha só! A Blue pulou no Scorp... Eita, nossa! Juntou a galera. Nooooh! Juntou a galera. É agora. Tem possibilidade da Scorpius cair. Será que os Velociraptores vão derrubar? Ha! Conseguiram derrubar aqui, ó. E fizeram um montinho do nada. Ela estava se alimentando. Muito bom. Isso aí, Blue. A Blue comandando aqui o esquadrão e derrubaram. Derrubaram a Scorpius Rex. Foi eliminada pelo esquadrão de Velociraptores. Que no episódio anterior fizeram o ataque também. E quase conseguiram eliminar. Dessa vez, não deixaram barato. Eliminaram. We applaud them. Peraí, tem duas Blue aqui, ó. Eita, nossa. Por isso que está tão apelão assim. Tem duas Blue. Agora sim. Eu não sei quem é que pode vencer. Uma Blue aqui se foi. Agora tem a outra aqui, ó. Essa Blue, eu acho que estava participando do ataque. É. Hippie. Infelizmente, o Atroce Raptor eliminou ela. Bom, agora a minha ficha fica na Indominus e no Indoraptor. Bom, a caixa aqui já saiu correndo. Tentou eliminar a Indominus, né. Que estava com 72%. Quer dizer, na verdade ela estava com 80%. E ficou agora com 73%. 74%. Agora que eu percebi. Os Velociraptores estão envenenados. E opa. Nós temos aqui uma batalha de Velo versus Indoraptor. Indoraptor que não perdeu vida até agora. Está com 100%. E eliminou aqui o Velo. Já era. Caiu. Bom, o Indoraptor tem grande probabilidade de vencer. Até porque no episódio anterior ele chegou no final. Né. E quem parou ele, se eu não me engano, foi Scorpius. E olha só aqui. O Bolota ainda está vivo. Eu achei que ele já tinha ido de base há muito tempo. Mas não. Está vivasso aqui. E parece que teremos aquele confronto de Tiranossauro versus Indominus. Ó. Aqui a Indominus está com 97% e Tiranossauro com 100%. Ele pode aproveitar e atacar a Indominus. Deixar ela bem ferida. Vamos ver então. Não dá para deixar ela recuperar. Ataca logo. Tá. Deu ali a mordida. 72%. Beleza. Mas aqui está com... Tomou. Ok. 81%. Ok. Ali se deram mordida. 64% e 43%. Tá. Botou para correr. Opa. E nós temos aqui já Atroce Raptor versus Velociraptor. Vamos ver. Ambos eu acho que estão 100%. Acho que sim. Não. 58%. Ah. Vai cair, galera. Nem tem o que ver. É. Se foi já. Eliminar. Estava até envenenado. Se bem que os Velociraptores meio que se sacrificaram, né? Basicamente. E nós temos uma batalha aqui que eu não tinha visto de Karcha versus Indoraptor. O Karcha que está lutando com todo mundo. Na moral. Ele lutou com todo mundo. Acro lutou com Rex, eu acho. Ou Espino. Lutou contra a Indominus, se eu não me engano. Está lutando com geral. Agora está contra o Indoraptor, mas vai falecer provavelmente. Está com 33%. Caiu. Caiu? É. Agora se foi. Isso que dá sair lutando com geral e não finalizar ninguém. Aqui nós temos a Blue lutando contra um Pyro. Enquanto isso, a Indominus está chamando o Spinosauro para a Chincha. Tá, beleza. Se atacaram aqui. A Indominus está com 100%. Já, caraca, a velocidade que ela se recupera é insana. 77. Tá, aqui. Ué? Saiu correndo o Pyro Raptor? Tudo bem. Vamos voltar para a batalha aqui. 78. 77. Tá parelho aqui, ó. 56. 54. Mas botou para correr. Infelizmente, a Indominus conseguiu vencer mais uma. Ah, bem que o Indoraptor poderia atacar Indominus, né? Seria da hora. É verdade. Aqui o Indoraptor encontrou a Delta. Eu acho que é a Delta, até. Vamos ver. É a Delta mesmo. E teve o seu fim, a Delta. O Indoraptor eliminou. Agora nós temos... Deixa eu dar uma olhadinha. Bolota, Indominus, Tiranossauro, um Velociraptor, Espino. Temos o Atroce Raptor, um Pyro e um outro Atroce Raptor. Tá chegando agora na reta final, hein? Atroce Raptor versus Pyro. Vamos lá. Quem vai atacar primeiro? Tá, se atacaram. 18. É, o Pyro vai cair agora. Tá muito ferido. Mas chegou pertinho do final. E teve aí a sua eliminação. A Indominus quase pisou no Indoraptor, eu acho. E ela tá com 84%. Você curando rapidamente. Ih, rapaz, Tiranossauro com 100%. Chamou Indominus aqui. Vamos ver. Tomou uma. 58. Talvez caia a Indominus agora. Tá, deu ali uma mordida, mas tudo bem, porque o Tiranossauro tá com 85%. Vamos ver. 31. 69. Botou pra correr. Beleza, pelo menos dificultou agora a regeneração da Indominus. E olha só que plot twist depois do ataque do Tiranossauro. O Spinosauro chegou aqui pra acabar com a Indominus Rex. E foi eliminada. Se foi aí. Caraca, numa batalha com o Tiranossauro e o Spino, eles derrotaram a Indominus Rex. Sinistro, galera. Sinistro. Temos aqui a Blue. Já tá lutando aqui com a Atroce Raptor. Só falta o Indoraptor agora pra todos os híbridos serem eliminados. A batalha tá acirrada aqui. A Blue tá com 32. Saiu correndo. Beleza. Eu acho que daria pra deixar como empate se sobrar só eles dois no final. Parceria sinistra. Bravo! Ah, não tem regra aqui, galera. Eles podem se ajudar. Não, a gente não viu os híbridos meio que se ajudando. Ninguém ataca ninguém. Até agora eu não vi Indoraptor versus Indominus. Não vi Indominus versus Scorpius. Eles não se atacam, né? Tem que fazer isso mesmo. Tem que se juntar pra unir e derrotar os híbridos. E vice-versa também. Vale tudo aí. Agora nós temos Tiranossauro versus Indoraptor. O Indoraptor que tá com 99%. Não sei porquê. Mas tá com 99%. Ali, deu um ataque do Tiranossauro. 73%. 99% ainda. Eu acho que vai tomar uma mordida agora. Vamos ver. Será que vai dar muito dano? 81%. É. Quase que nem Indominus. Olha a dificuldade. Deu ali um pulo. 46%. Vamos ver. Vai. Tiranossauro dá um ataque pelo menos. Só pra botar pra correr. E deu. Aí, maravilha. 62%. Agora pode ir embora. Não, eu não tô torcendo pro Tiranossauro ou não torcendo para os híbridos. Eu só quero que seja justa a batalha. E aqui nós temos a Bolota indo pra cima do Espino ou vice-versa. Os dois foram pra cima um do outro. Tomou ali a mordida. 57%. Espinoossauro 100%. Será que o Bolota vai cair? Deu ali a rabada. Jogou contra... Caraca, jogou contra o Tiranossauro. 90%. Ali, deu a mordida. 14%. Talvez caia. Será? Ou não? E olha só, trouxe Raptor. Olha a concentração do menino. Observando e desistiu. Nem teve luta. Essa não. O Espinoossauro foi pra cima do Tiranossauro. Deu briga aqui no grupinho. Mas o Espino tá com 100%. E o Tiranossauro tá com 51%. É um problema. Deixou com 89 o Espino. Deu ali um giro. 18%. Ah, vai cair. Botou pra correr. Ih, rapaz. E aqui o Atroce Raptor vai lutar com o Windoraptor? Tá com 30? Caraca, o Atroce Raptor vai derrotar o Windoraptor? Não. Só botou pra correr. Caraca, velho. O Atroce Raptor botou o Windoraptor pra correr. Ok, né? E olha só aqui. Os Atroce Raptors vão derrotar o Tiran... Derrotaram. É que o Tiranossauro tava com pouca vida, né? E derrotaram aqui o Velo. Nem tinha visto. Eu nem lembrava que tinha dois Atroce Raptors, mas ok. Agora nós temos... Windoraptor, Espino, Bolota e dois Atroce Raptors. Ih, rapaz. Tá muito insano isso. Com o híbrido chegando nas finais, como sempre. O Atroce Raptor acabou de derrotar o Windoraptor. O quê? Muito rápido. Sério, eu me virei aqui. Na verdade eu tava pedindo até pra chegar a equipe de busca. Né? Pra pegar os corpos dos derrotados. E aí pulou o Atroce Raptor e derrotou o Windoraptor. Muito rapidamente. E agora nós temos a grande final, Bolota, Espinossauro e Atroce Raptor. E eu garanto que ninguém esperava por isso. Sério. No máximo ali, ah, o Espinossauro chegar no final. Ou os Atroce Raptors, né? Mas nem isso. Só chegou o Espino. Eu acho que o Espinossauro era um dos favoritos. E o Bolota, como ele é herbívoro, geralmente ele é derrotado por carnívoros, né? De grande porte, rapidamente. Mas não. Conseguiu sobreviver. Tô impressionado, sério. E já tá querendo lutar aqui contra o Espinossauro. Eu acho que agora o Bolota cai. Porque ele tá com 89 e o Espinossauro no 92. É, não sei. Vamos ver. E olha só. Bolota caiu. Caiu? Não. Tá com 76. Deu ali a rabada. 66 aqui. 76. Ou Bolota sobreviveu. Caraca, Bolota vai vencer. Deu ali o empurrão. 48. E 52. Botou pra correr, saiu correndo o Bolota. Caraca, a batalha é acirradíssima agora. E os Atroce Raptor só em volta ali, né? Recuperaram a vida. Vamos ficar só observando. Talvez ataquem o Espinossauro, eu acho. Aproveitar que tá ferido. E vai ser isso mesmo. Eu falei. Atacaram ali, derrubaram o Espinossauro. É, já era. É 5% de vida, sério. Nem tem o que fazer mais. A menos que eles errem o pulo. E aí o Espinossauro consegue eliminar. E não, foi dessa vez. Derrotaram o Espinossauro. Agora os Atroce Raptors vão tentar derrotar o Anquilosauro, provavelmente. Já vou tirar aqui o Espinossauro. Chamar nossa equipe. E o Atroce Raptor tá lutando contra o outro Atroce Raptor. Do nada. Que isso. Os caras são parceiros e começaram a se atacar. Tá bom, né? Do nada. Um tá com 75% e o outro 100%. É. Esse aqui vai embora ou, sei lá. Foi por dominância isso? Acho que foi. Ó. Vazou. Acabaram de ir pra cima do Bolota. Um ali já voou. O outro aqui tá... É, ficou com 66%. Bolota tá com 100% de vida. Ele tem uma vantagem. Caraca. Jogou parecia um pano. Olha isso. 100% ainda. Bolota já eliminou um. Galera, eu acho que agora já era. Sério. Bolota venceu. O Bolota venceu. Dá pra gente colocar isso já. Porque o cara tá com 30%. O Bolota tá com 100%. Os dois atacando junto não fizeram nada. Caraca. Bolota vencedor. Bolota vencedor. Nós temos aí, né. Bolota. Atroce Raptor. E... Espinossauro. Os que chegaram no final. Pelo que parece aqui. O Atroce Raptor não irá atacar mais o Bolota. Eu acho que como ele tá sozinho. Ele já tá até com 100%. E tá com fome, ó. E não tá querendo atacar o Bolota de jeito nenhum. Ó. Tá com muita fome. Então, provavelmente, a gente fica por aqui, né. Eu acho que o Bolota vence. Dá pra se dizer assim. Embora seja meio que um empate. Porque o Bolota conseguiu derrotar dois Atroce Raptors ao mesmo tempo. Na verdade, derrotou um, né. Mas ele conseguiu combater sem perder vida. Então, eu acredito que o Bolota é o grande vencedor aqui, merecidamente. Comente aí o que vocês acham. E, bom, a gente vai ficando por aqui, né. Ficamos com o Bolota no primeiro lugar. Depois Atroce Raptor. E depois o Espinossauro. Ou a gente pode deixar empate também. Bolota e Atroce Raptor. E, por segundo, o Espinossauro. Mas, comente aí o que vocês acham. E deixe aí o seu likezão. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau.